Bom dia, bom dia, mais uma vez a paz do Senhor Jesus a você que está nos ouvindo, você que está aí nos assistindo pelas nossas plataformas, nós estamos aqui transmitindo a partir de agora o Lâmpada para os Meus Pés, hoje é segunda-feira, dia 2 de dezembro, sim, pode acreditar, sim, eu sei que aqui a ficha vai caindo devagar, eu até falei aqui no início do programa, Viva o Rei, a ficha está caindo também, eu também estou nessa mesma sensação, já viramos o mês, já estamos no mês de dezembro, o ano, já estamos nos despedindo do mês, né, do ano de 2024, já estamos aqui no meio à despedida, mas já estamos aí no mês de dezembro, o último mês do ano, mas é claro, né, com muita alegria, com a festa no nosso coração, glorificando a Deus, porque acabamos de participar, estamos participando de uma festa, e ontem, ontem dia 1º de dezembro, começamos muito bem o nosso mês, participando ali de um evento profético, de um evento maravilhoso, trombetas e festas, um alerta que foi transmitido, a nossa transmissão começou às 10h30 da manhã, aliás, a nossa transmissão começou a partir das 8 horas da manhã de ontem, com todas as nossas plataformas apresentando, fazendo toda ali a nossa programação, a partir das 8 horas da manhã, e fizemos ali toda a cobertura do evento, e você acompanhou conosco, e depois, às 10h30 da manhã, o pastor José Júnior entrou com a transmissão diretamente do Maraim, às 11 horas da manhã, as TVs, as rádios, as mídias, recebendo aí a nossa transmissão, o nosso sinal para o mundo inteiro. E hoje, e hoje nós estamos aqui, nós vamos participar do Lâmpada para os Meus Pés, aí você deve estar se perguntando, mas irmão Jorge, não teve a escola bíblica dominical, mas teve o Trombetas e Festas, e hoje, o Lâmpada para os Meus Pés, é um especial Trombetas e Festas. Estou aqui com os pastores da bancada, pastor Gilson Souza, pastor João Cidade, pastor Gilson, que maravilha, né? Quero te cumprimentar aqui com a paz do Senhor Jesus, hoje o Lâmpada para os Meus Pés é especial, e foi uma bênção ontem, o culto, né pastor? É, realmente Jorge, bom dia, paz do Senhor, paz do Senhor aos ouvintes, a paz do Senhor, pastor João Cidade, está aqui conosco na mesa, na bancada, e hoje, excepcionalmente, estamos tendo aqui apenas eu e o pastor João Cidade, presencialmente aqui na bancada, porque nós iremos comentar alguma coisa sobre o nosso assunto, digamos assim Jorge, da escola bíblica de ontem, nós tivemos sim uma escola bíblica de ontem, maravilhosa, fantástica, cheia de ensinos, né? Que nós iremos hoje aqui comentar a respeito disso, e até deixar aqui uma palavra para a próxima quarta-feira, para as irmãs, né? Para o culto da senhora da quarta-feira, vamos deixar tudo prontinho aqui hoje, como orientação, né? Então, é uma alegria, realmente, nós podemos hoje comentar a respeito de um assunto que envolveu a participação de milhões e milhões de pessoas ontem, inclusive ao vivo, né? Na transmissão, isso é maravilhoso, realmente, glória a Deus. É verdade, glória a Jesus. Então, olha só, nós vamos pontuar aqui, os pastores estarão pontuando cada momento ali, não tivemos, claro, as perguntas da EBD, como você tem o hábito, o costume de estar anotando e também acompanhando, mas tivemos pontos ali maravilhosos do evento Trombetas e Festas, onde os pastores estarão falando aqui sobre este assunto. Pastor João Cidade, fica à vontade também para cumprimentar aqui os nossos ouvintes. Seja bem-vindo. Bom dia, Jorge, a paz do Senhor Jesus, Pastor Gilson, a paz do Senhor, nossos queridos irmãos e ouvintes no Brasil e no exterior. Bom dia, a paz do Senhor. E, realmente, foi um domingo especial. Foi uma escola bíblica dominical ali especial ontem, uma palavra que tem um alcance muito grande nos quatro cantos da terra, mas que, principalmente, tem falado o nosso coração, tem tocado o nosso coração, aquela proclamação. Foi um dia especial, Pastor Gilson. Maravilha. E é por isso, então, que no nosso comentário aqui hoje, nós vamos, inicialmente, o Pastor João Cidade vai falar alguma coisa relacionada ao assunto que foi abordado ontem, tanto na mensagem que foi entregue pelo Pastor Gerson Bellucci, quanto na mensagem que foi entregue pelo Pastor Gideuti. Vamos fazer aqui alguns comentários, Jorge, e depois nós iremos deixar aqui uma palavra bem colocada para o culto das senhoras na quarta-feira, né? Mas eu vou dar aqui a palavra, inicialmente, ao Pastor João Cidade, para ele dar início à nossa conversa aqui hoje sobre o assunto do evento de ontem, Trombetas e Festas 2024. Começando, então, né, Pastor Gilson, os comentários, lembrando ali os primeiros comentários que foram feitos pelo Pastor Gerson, né? Então, o Pastor Gerson, ele começou falando, relembrando ali aquelas transmissões que foram feitas naqueles, nas três outras edições, as três primeiras edições de Trombetas e Festas, ele falando ali dos sinais proféticos, dos avisos proféticos, mostrando as profecias que estão no Velho Testamento, no Novo Testamento, e que apontam para a breve e eminente volta do Senhor Jesus. Então, ele apontou, né, por exemplo, aquele texto de Sofonias, quando fala das torres altas, das cidades fortes, das densas trevas, de nuvens, de lamentação, de choro, e naquele instante, então, foi mostrado aquele momento lá de 2001, de setembro, né, de 2001, quando houve, então, aquele impacto, né, aquele atentado, então, mostrando ali o cumprimento profético daquilo que Joel, Sofonias, né, daquilo que Sofonias viu, que ele profetizou. Então, ele foi mostrando ali o cumprimento de profecias, aí ele mostra as profecias do Senhor Jesus, sobre as fomes, sobre pestes, sobre guerras, sobre os terremotos, então, mostrando a iminente, né, o cumprimento das profecias. Aí, ele dá um salto e vai lá para o Apocalipse, no capítulo 8, quando ele começa a falar das trombetas. Então, ele mostra, nas trombetas também, ali o cumprimento, né, do toque da primeira trombeta, o destruição do verde, um assunto que está tão, né, em pauta, né, na imprensa. Ele falou sobre a destruição, né, das águas, dos mares. Ele mostrou aquele recorte de jornal, ele citou aquele grande pesquisador francês do passado, que passou quase que três séculos, né, três décadas, né, pesquisando pelos mares. Comentou que ele passou um mês mergulhado, ele passou um mês mergulhado, fazendo pesquisa nos oceanos, para chegar ali à conclusão de uma profecia que diz que um terço do mar, né, iria morrer. Então, ele vê o cumprimento na década de 70, em 1970, ele vê aquele cumprimento. E dizendo, inclusive, que já há 50 anos, né, há 50 anos que a profecia foi cumprida, né, foi cumprida. Depois, ele cita, né, a questão, né, das águas, a destruição das águas. Ele comentou sobre aquela estrela chamada Abcinto, né, que fala do amargo, né, lembrando que a cidade lá de Chernobyl, a usina nuclear, do acidente nuclear, se eu não me engano, no ano de 1986, quando aconteceu aquele acidente, a cidade, que era a cidade de Chernobyl, o nome Chernobyl traz essa, digamos assim, esse entendimento, né, do nome ali, a palavra tem esse... em ucraniano, né, em ucraniano tem esse significado de ser amargo, né. Amargo, exatamente. Então, aquilo ali trouxe... Aquele acidente nuclear, ele contaminou as águas, trazendo, né, a amargura para as águas, a morte pelas águas. Então, a gente vai vendo que, profeticamente, aqueles sinais que estão na palavra, tanto as profecias do Senhor Jesus no Novo Testamento, nos Evangelhos, quanto as profecias lá do Apocalipse, elas estão se cumprindo, ou se cumpriram, né, se cumpriram na nossa geração. Ele citou também a questão, até mostrou uma... um recorte de jornal, falando daquela mancha solar, né, fantástico daquilo, né. Uma coisa, assim, muito atual, né. O sol escurecerá, né. O sol escurecerá. A gente está vendo já alguma manifestação disso, né. Isso, nos céus, nas estrelas, que é o... ali, já é o anúncio, né, do toque da quarta trombeta, né. Então, já são sinais. E quando isso acontecer, diz assim, então, ouvireis ali, né, levantai as vossas mãos, porque a vossa redenção está próxima, né. Eu me lembro até, João, sobre, pastor João, sobre o nosso grupo de pastores do Ciência e Fé, né. Eles tomaram conhecimento, foi divulgado recentemente, recentemente, que há uma expectativa, não, há um acontecimento que foi identificado no universo de estrelas se apagando. Então, quando a gente, eles até, eu estava conversando com um dos nossos companheiros, pastores dessa área do Ciência e Fé, né, e que eles, comentando que, quando a Bíblia diz, as estrelas cairão do céu, naquela época, a ideia que se tinha, era que as estrelas eram pequenininhas, então, podia cair tudo na Terra, né. É uma ideia que se faz, cairão dos céus, quer dizer, elas vão cair aqui na Terra. Hoje, nós sabemos que isso é impossível, uma estrela cair na Terra, não tem como isso acontecer, porque as estrelas são muito grandes, né. Mas aí, essa informação de que os novos telescópios detectaram, né, o que chamaram de muitas estrelas estão se apagando no universo, então, eles fizeram uma relação entre essa expressão, né, as estrelas cairão do céu, ou seja, não quer dizer que vão cair todas aqui na Terra, porque não cabe, mas que esse apagamento de estrelas é, porque ela estava acesa e caiu, apagou, né. Caiu, apagou, então, isso, eles fizeram um comentário de que está aí o cumprimento da palavra, isso já está começando a acontecer, né. E aí, pastor Gerson, ele comenta também com um grande sinal, né, ele fala sobre, né, ali, a figueira, né, a figueira brotar, né, e a figueira como, ali, profeticamente falando de Israel, então, é, a nação, né, Israel voltou a ser nação em 1948, então, a figueira brotou, então, a profecia do Senhor Jesus que fala sobre isso, então, e fala que não passará essa geração, né, então, nós somos a geração que viu Israel brotar, né, Israel brotou como nação em 1948, então, aí depois... Eu nasci três anos depois. É, eu nasci bem depois, né, eu nasci um pouquinho depois. Mas a geração atual, viu, né, meus pais, né. Assim, falando aí dos 70, 80 anos de uma geração, né, está próxima, né, está muito próxima. Mas aí foi mostrado também aquele plano de Deus, né, através dos séculos, né, que mostra uma árvore, a sua raiz, então, fala de Israel, fala da igreja, foi explicado aquele quadro, o pastor Gideuti fez uns comentários sobre ele, então, mostrando ali o plano profético, né, de Deus para Israel, para a igreja, ali naquela, naquele quadro, onde mostra, né, as dispensações, né, pastor Gideuti explicou isso, né, ali sobre as dispensações, estão dando e mostrando, né, assim, todo o plano de Deus para a vida da igreja, para a vida de Israel e a oportunidade para o mundo, para a salvação, mostrando ali o projeto em Jesus, o Salvador, o Redentor. Então, nesse ponto, né, a gente vê assim, todo o cuidado, todo o amor de Deus para com as nossas vidas. É, e o que é notável também nessa, nessa colocação feita ali pelo pastor Gideuti, é que relacionando, quando nós falamos em Israel, nós falamos em profecia, né, Israel, para nós, não é simplesmente uma questão de nós sermos a favor de judeus ou de árabes, não é, nunca pensamos nisso, porque, aliás, na obra nós temos, né, pessoas que são de todas essas origens, né, que pertencem aqui. E aqui no Brasil? Especialmente aqui no Brasil. Então, quando falamos em Israel, nós falamos em um Israel profético, né, o Israel da Bíblia, o Velho Testamento, e a gente sabe que o projeto de Deus, inclusive, para a humanidade inteira, sempre esteve ligado a Israel, o Israel profético, profético, né, desde o início, né, lá no início, quando Deus chama Abraão, né, e faz promessas a Abraão, e fala sobre a descendência de Abraão, até mesmo com relação a dizer que da descendência de Abraão, Deus iria estirar um que iria esmagar a cabeça da serpente, né, e da família, dessa descendência, todas as famílias da terra seriam abençoadas. Esse texto é lindo, né, porque ele diz assim, todas as famílias da terra serão abençoadas em ti. É, pelo descendente de Abraão, que era exatamente a pessoa de Jesus Cristo, né, que nós entendemos pela Bíblia. Todas as famílias, a sua família, você que está nos ouvindo, né, a sua família, a minha família, né, a nossa família, né, nós somos abençoados na descendência ali de Abraão, uma promessa, né, de milênios, né, que vai se cumprir em Jesus Cristo, né, vai se cumprir em Jesus Cristo, que veio para salvar a humanidade. Muito bem, Jorge, é um aspecto, né, que foi muito bem colocado ali na... Eu queria só fazer mais um comentário sobre esse plano profético, aquele quadro da A, que quando eu estava vendo, né, ali, eu me lembrei daquele texto de Cantares, quando nós fizemos, né, o estudo de Cantares, que ele fala assim, a figueira já deu os seus figuinhos, e as vinhas exalam o seu aroma. As vinhas em flor exalam o seu aroma. As vinhas em flor exalam o seu aroma. Então, é nesse momento profético que nós estamos vivendo, aonde é a convivência, né, de Israel e a igreja. É esse período que nós estamos vivendo hoje. A figueira está dando os seus figuinhos, ela brotou. E a vinha, a igreja, ela está exalando o perfume, né, das vides, né, em flor, ou seja, da operação do Espírito Santo. Então, hoje nós vivemos esse momento profético. É, se houve uma coisa que o pastor Gedeuti colocou muito bem ali com relação a Israel, é que o que acontece, profeticamente, Israel sempre recebeu a mensagem do Evangelho de Jesus desde o tempo dos apóstolos. Os apóstolos, eles pregavam nas sinagogas, eles queriam que os judeus se convertessem ao Senhor Jesus, crescem, que Jesus estava vivo. E esse momento agora, esses últimos tempos da igreja, da dispensação da graça sobre a igreja nesse mundo, a igreja fiel de Jesus precisa sim deixar uma mensagem para Israel. Porque amanhã ou depois, se a igreja sendo arrebatada e o plano de Deus com relação a Israel tendo continuidade, certamente, muitos deles vão se lembrar, há uma igreja fiel nos falou a respeito disso. Ele deixou bem enfatizado isso durante a transmissão. e o pastor Jesus deixou isso bem enfatizado. Inclusive, Jorge, porque quando houve a primeira mensagem que foi entregue lá no Pentecostes, aquela mensagem foi dirigida primeiramente ao mundo. Varões judeus, ou seja, aqueles que não creram, que duvidaram, que zombaram ali, acharam que os apóstolos estavam embriagados. depois ele disse assim, agora varões israelitas, aí já era para Israel. E por último, naquele discurso de Pedro, ele dirige a palavra dele aos chamados varões irmãos, a igreja, os que creem. Então, hoje, a última mensagem está tendo o mesmo enfoque. Na Trombetas e Festas, deixou muito claro uma mensagem para o mundo, uma mensagem para Israel, e uma mensagem para a própria igreja. Inclusive, com relação à igreja, chamando a atenção pelo fato de que hoje há um certo problema dentro do cristianismo, a crise religiosa que foi falada, a maneira como aspectos filosóficos e teológicos têm tentado desviar a verdade absoluta, porque a verdade absoluta, a verdade relativa, ela vem daquilo que é do homem, da razão do homem. Então, em teologia, em filosofia, cada um tem sua razão, cada um tem seu pensamento. Mas a verdade absoluta é aquela que vem de Deus. Então, nessa hora, é, portanto, um momento muito especial para se transmitir para o cristianismo uma necessidade de ouvir a voz do Espírito Santo nessa última hora. Então, por isso, o Trombetas e Festas segue o mesmo sistema da primeira mensagem que foi entregue lá em Atos dos Apóstolos. E exatamente essa foi a continuidade da mensagem ontem. Depois, o pastor Gideu te fala da crise da fé. Isso. Ele falou da crise do mundo, de uma falência das lideranças. Ele cita os textos lá de Abacuque. Ele fala de uma violência sem socorro. Isso. Ele fala de lares em aflição. Então, ele cita os textos lá de Abacuque. Muito bem colocado. E assim, uma realidade também. Abacuque viu os nossos dias. Depois, ele fala da crise da fé. Exato. Ele fala do desenvolvimento lá do pensamento. Desenvolvimento no sentido da história, do pensamento filosófico ao longo de toda a história. Foi realmente muito bem colocado. E que não levou a religião a lugar, não transcendeu. Ou seja, não levou o homem ao entendimento da eternidade. Porque é razão, é ciência. Ele até coloca que a filosofia é linda, o pensamento. É, exato. Mas não transcende, não leva o homem à eternidade. Não leva o homem à eternidade. O estudo da filosofia é tudo muito bonito. Não tem problema a ciência. Isso a gente tem enfatizado até no Ciência e Fé, no grupo, nos seminários, mas não transcende. Amém, Jorge. Maravilha, né? Muito bem, maravilha, é verdade. Olha, você está acompanhando aqui o Lâmpada para os Meus Pés, especial, trombetas e festas aqui nesta manhã de segunda-feira. Estamos ao vivo pela, ó, estamos com a TV Manaim ao vivo no YouTube, hein? No YouTube, agora, para você que não sabe, no YouTube, a TV Manaim, nós estamos ali transmitindo 24 horas. E você que está acompanhando pelo YouTube, nós temos o nosso chat aí para você enviar a sua mensagem, mandando o seu testemunho, ou melhor, você vai comentar, vai comentar como é que foi o evento aí na sua igreja. Entra no chat aí do YouTube, estamos aqui ao vivo e a gente vai ler aqui no ar, combinado? Inclusive, tem alguns irmãos já mandando aqui para a gente. Olha, a Ivaneide, que está caminhando agora na fé, está começando a sua caminhada, ela diz assim, o evento de ontem recebi uma bênção e eu estou conhecendo mais sobre Deus. A Ivaneide é de Ilhéus, na Bahia, e eu estou gostando. Gostei do momento ontem, ela está começando agora na caminhada, e ela diz assim, estou conhecendo mais Deus, estou conhecendo mais o Senhor na minha vida, glória a Deus. Amém, Ivaneide, de Ilhéus aí na Bahia. O Reinaldo da Cunha, de Itaipé, Minas Gerais, ele juntamente com a sua esposa, Daniele. Olha, estamos aqui em Itaipé, Minas Gerais, e recebemos uma bênção no dia de ontem, no Trometas e Festas. A Edilaine de Formiga, Minas Gerais. Olha, tivemos muitos visitantes aqui na igreja, a igreja encheu, e ontem estamos aqui, ficamos felizes com a operação do Espírito Santo, glória a Deus. O Luan Neves, de Mimoso do Sul, aqui no sul do estado do Espírito Santo. Olha, nossa igreja é bem pequena, bem pequena, simples, mas olha só, tivemos 40 visitantes. Olha que maravilha, a igreja é pequena, simples, ali na região de Ponte do Itabapuana, Mimoso do Sul, eu conheço, e a igreja realmente é pequena, simples, mas mesmo assim, com 40 visitantes. Glória a Deus pelo trabalho aí de evangelização dos irmãos. O da Cianerte, de Cariacica, Espírito Santo, foi uma festa, trombetas e festas. Recebemos ali mais de 113 vidas na igreja, recebemos ali visitantes, e nós glorificamos ao nome do Senhor. E para fechar aqui essa parte, a Sueli, de Resende, no Rio de Janeiro, foi uma bênção. Tivemos muitos visitantes, e o Senhor deu um dom, um sinal, que iríamos ter grandes batalhas, para que as pessoas chegassem, para as pessoas chegarem ao culto. Muitas batalhas, mas ele estaria dando um livramento, para essas pessoas chegarem ao culto, estarem participando conosco. Deus é fiel, louvado seja Deus. Um abraço dos irmãos aí no Rio de Janeiro, em Resende. Esses são alguns aqui, pastor Gil, são alguns testemunhos, irmãos que estão falando sobre ontem, o evento Trombetas e Festas. Amém, que maravilha, né? Glória a Deus. Então, nós gostaríamos agora de aproveitar essa parte final, né? Para dar aqui uma sugestão para o estudo da quarta-feira das irmãs, o pastor João naturalmente vai me ajudar aqui, que é o seguinte, aquela expressão final do apelo da mensagem foi uma das coisas que mais marcou, né? O Trombetas e Festas, que é aquela expressão do profeta Jeremias no capítulo 48, verso 6, né? Quando fala, fugir, salvai as vossas vidas e sereis como a tamargueira no deserto. A expressão ali, tamargueira, né? na versão brasileira, foi mostrada ali pelo pastor Gideutique na versão hebraica, a palavra tamargueira é uma referência à tamareira, ou seja, aquela que produz a tâmara. E aí, por isso, a mensagem, então, mostrou um aspecto profético muito profundo, porque a tamareira é uma planta que é um verdadeiro milagre, porque é uma planta que subsiste, né? No deserto. Então, o deserto é símbolo do mundo, e aquele que está buscando salvar a sua vida, ou seja, fugir, fugir aí no sentido, fugir da crise deste mundo, fugir dos problemas deste mundo, fugir do pecado, fugir das trevas. Então, esse lugar, né, no mundo, é o lugar onde o crente sobrevive, porque ele sobrevive em razão de alguns aspectos. Primeiramente, as raízes da tamareira, capazes de atingir profundidades, né, no deserto, e encontrar umidade suficiente para poder se manter. Isso sem contar com o efeito da fotossíntese nas palmas, né, ou seja, nas folhas da tamareira, no sentido de absorver a energia do sol e transformar aquela energia em vitamina, ou seja, em sustento, né? Como é que chama? Ah, e sem contar também o detalhe, o seguinte, isso mostra a questão do crente como aquele que ainda neste mundo, ele tem as suas raízes aprofundadas lá no ribeiro das águas vivas, né? As raízes do servo de Jesus, elas são profundas, porque elas vão lá na profundidade do ribeiro das águas vivas, né? Onde tem as águas vivas para se sustentar neste mundo. E quanto mais sol, mais ela sobrevive as suas folhas permanecem verdes, ou seja, elas não descoram as folhas, né? Da palmeira ou da tamareira. Nem deixam de dar fruto, né? Nem deixam de dar fruto no tempo da sequidão. E o detalhe é que também é o seguinte, nós no mundo, né? Aplicando a revelação, nós como igreja que fugimos deste mundo, do pecado, das trevas, nós sobrevivemos exatamente em função disso, ou seja, nós temos a bênção de quanto mais mais lutas, mais provas, mais nós ficamos verdes, ou seja, mais aprofundamos a nossa experiência em Cristo Jesus. Em Jesus, exatamente. Buscando todo o recurso, todo o sustento, né? Ou seja, a vida do crente deste mundo é um milagre, né, pastor João? É um milagre, porque em meio a esse deserto, ao sol... E dá frutos, né? Os frutos são abundantes. Foi mostrado uma foto de uma tamareira, né? Uma tamareira, né? Dando frutos abundantes. E o detalhe também de aqueles frutos, quando eles caem no solo quente, ou seja, areia quente, eles ficam adocicados, né? Como se fossem cozinhados, né? Cozidos. E, portanto, eles ficam adocicados os frutos da tamareira. Então, o servo, né? O servo, nesse mundo, ele tem uma palavra doce, porque é a palavra da salvação. A palavra da salvação, é. Quem vai naquela região ali onde tem muitas palmeiras, perdão, muitas tamareiras em Israel, as pessoas usam dizer que a expressão terra que manda leite mel, eles usam dizer que o mel é por causa do doce da tâmara, né? A tâmara é muito doce, né? E, realmente, isso é a vida do crente em Jesus, né? O crente em Jesus, ele tem uma palavra que gera um alívio, né? Por isso, a sombra também da tamareira. A sombra, exato, a sombra da tamareira. Aquele que se achega, ele tem uma palavra, além de ser uma palavra adocicada, ele traz esse, essa proteção, esse descanso, que é a palavra profética, a palavra da salvação. A palavra revelada. A palavra revelada. Muito bom. Então, esses aspectos, portanto, são aspectos que podem ser abordados de uma forma assim, muito prática, né? Para o culto das senhoras na próxima quarta-feira. E, portanto, nós deixamos aqui como sugestão para as irmãs dos ares Jeremias, capítulo 48, verso 6, né? Fugir, salvai a vossa vida e sereis como a tamargueira ou tamareira no deserto. Então, o deserto é o mundo, a sede é da alma, né? O escape é pessoal, né? Salva é a vossa vida, né? É uma experiência pessoal. É uma experiência pessoal diante do senhor e é uma forma de, neste mundo, nós temos a sede da nossa alma completamente saciada, né? Muito bom. Louvado seja o senhor. Glória a Deus. Muito bem, estamos chegando aqui ao final. Pois é, passou tão rápido, né? Lâmpada, lâmpada para os meus pés, especial, trombetas e festas. E ali, como o pastor Gilson comentou, foi uma escola bíblica, né? Especial, que foi transmitido para o mundo inteiro. Uma palavra para a igreja, uma palavra ali para você que nos acompanhou pela TV Manaim, pelas rádios, pelas emissoras, pelas mídias, pelas nossas multiplataformas. Ontem, de ontem para hoje, uma repercussão muito grande na área jornalística, na comunicação, onde muitas pessoas foram informadas, estão sendo informadas sobre o resultado deste evento. Agora, quero fazer um convite. Um convite. Você que não teve a oportunidade de assistir o evento Trombetas e Festas, o QR Code já está aí para você na tela. Isso, é só você posicionar o celular, a câmera do seu celular, para você poder assistir. Isso, você vai poder assistir completo o evento Trombetas e Festas 2024. Um alerta. Então, posiciona a câmera aí. Isso mesmo, o QR Code já está aí para você. Você vai posicionar a câmera do seu celular e vai assistir. Quando você assistir, aí você compartilha e dá tempo ainda. Você compartilha para a sua família, compartilhe para os seus amigos e continue esse trabalho de evangelização. Bom, deixa eu me despedir aqui dos nossos pastores, nossos pastores aqui no Lâmpada para os meus pés especial, Trombetas e Festas. Passou o João Cidade. Muito obrigado aí pela sua vinda presencialmente aqui no nosso estúdio e já está de malas prontas para o retorno. Estou. Estou de malas prontas. Já passou o tempo todo do Lâmpada? Já passou. Desse jeito. Desse jeito. Mas está bem. Estou voltando agora à tarde para São Paulo, se Deus quiser. Mas o meu abraço, Jorge, uma boa semana, Pastor Gilson e a todos os nossos queridos ouvintes no Brasil e no exterior. Mas olha só, eu vou entregar o Pastor João Cidade aqui, Pastor Gilson. Vamos entregar, vamos entregar. O vovô. Ah, o vovô, é. O Ezequiel está lá, lindo, né? O Ezequiel, que maravilha. São 12 dias, né? 12 dias. 12 dias. 12 dias. Maravilha, glória a Deus. Uma benção, uma benção. Louvado seja o Senhor. Um dos motivos também para o retorno aí para São Paulo, né? É o Ezequiel. Tem que tomar conta, tem que tomar conta da minha esposa, né? Isso, está certíssimo. Parabéns, parabéns pela chegada do Neto aí. Glória a Deus. Amém. Pastor Gilson, Souza, obrigado pela sua vinda mais uma vez aqui no Lâmpada para os Meus Pés, especial hoje, e foi uma grande benção ali o Trombetas e Festas, e que Deus abençoe a sua vida, e que o Senhor nos dê uma excelente semana aí na presença do Senhor Jesus. Amém, Jorge, a paz do Senhor, a paz do Senhor a todos os ouvintes, a paz do Senhor o pastor João Cidade está aqui conosco presencialmente, e até os nossos companheiros que não participaram hoje, naturalmente, o pastor Ricardo, o pastor Samir, o pastor Gerson Beluz, que está também já preparando viagem de volta, né? Deus abençoe a todos, com a paz do Senhor. Amém, maravilha, Rádio e TV Manaim juntas, anunciando o Evangelho Eterno. Você acabou de ouvir na Rádio Manaim. Trabalha para o Fio Fest.